Fala galerinha, beleza? Boa tarde, uma ótima tarde de sábado pra você, beleza? Me chamo Alinaldo e estamos aqui em mais um vídeo, tá bom? Vídeo pro nosso novo canal, viu? Vou tá deixando aqui na descrição o vídeo do nosso novo canal. Esse vídeo é pra falar um pouco sobre marketing digital, né? Sobre trabalhar com uma afiliada na internet, sobre ganhar dinheiro na internet, tá bom? Há pouco mais de quatro meses adquiri um curso, né? A qual eu tô estudando ainda, né? Tô me aperfeiçoando no curso, mas já vou trazer aqui alguns resultados, né? Que tô tendo através desse curso, né? Aplicando aí o que é ensinado no curso, tá bom? Pra você que não acredita aí no marketing digital, igual eu não acreditava, né? Funciona, viu? Dá certo. Basta você ter um conhecimento, basta você tá adquirindo aí um curso, né? Comprando um curso aí pra você tá estudando, né? Porque sozinho, mano, é impossível, viu? É... rapidinho aqui. Há dois anos atrás aí, mais ou menos, eu tava nesse ramo aí, né? Querendo entrar no marketing digital. E me frustrei com... Não consegui, não consegui vendas e... Divulgando o link de afiliada aí de qualquer forma, adoidado aí. Pegando, colando, jogando em outros lugares aí que acabou que não deu certo, né? Aí parei. Aí ano passado, agora final do ano, se não me engano em novembro, adquiri um curso aí. E já comecei a fazer minhas primeiras vendas, né? Nos primeiros meios já fiz três vendas, né? Três vendas. Bem mesmo... Comissãozinha bem baixinha mesmo, só pra me pegar o jeito, né? Ver se funciona, ver se é real mesmo. E consegui, né? E... Em 2023 agora... É... Eu quero... Me aprofundar, né? Tá... Viver da internet, né? Uma renda... Quero tornar essa renda principal, né? Que é viver da internet, trabalhar como afiliado pela internet, né? Como você pode ver, talvez, aqui no vídeo, eu tenho um estúdio aqui na cidade, né? E... Pretendo também trabalhar com afiliado, né? Como eu lhe falei, como eu tô falando pra vocês. Minha renda principal, pretendo. Ter uma meta aí até mês de julho aí, mais ou menos. Quero tá fazendo aí meus primeiros cinco mil reais aí na internet, viu? Se você tá chegando agora, se você tá igual eu, chegando agora, começando agora como afiliado. Bora nessa junto? Bora embarcar junto aí? Beleza? Tamo junto comigo? Então, beleza. Peço que vocês se inscrevam no meu novo canal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vambora pro vídeo, beleza? Vou mostrar aqui a plataforma que eu sou afiliado. Todo mundo que já é velho de casa aí já sabe, né? Que é a Bripe, a plataforma Bripe. É a plataforma a qual me deu os resultados aí, viu? Não aqueles resultados absurdos, mas... Já consegui tirar o dinheiro do curso, né? Já consegui pagar o curso com... Com o próprio curso, vamos dizer assim. Como assim? Com o próprio curso? Aplicando o que eu tô aprendendo no curso, na internet, consegui fazer algumas vendas. Ou seja, vendi, né? Tirei a porcentagem do que eu já tinha gastado no curso, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aqui quais os produtos que eu sou afiliado nessa plataforma. E quais os produtos que eu fiz vendas, viu? Tá mostrando pra vocês aqui. Primeiro você vai aqui em produtos, né? Depois você vai aqui em produtos que eu promovo, certo? Esses aqui são os produtos que eu promovi, né? No caso, os produtos que eu me afiliei, beleza? São quatro produtos. O primeiro produto que eu tive seis vendas foi esse aqui, ó. Esperar abrir aqui. É o Nel Detox, né? Produto muito queridinho aí da mulherada, né? Produto muito bom. E... Página de venda top. O produtor aqui é top, viu? A página de venda aí, ó. Só ouro, né? Aí tem aqui... Conheça a fórmula do produto. Aqui você vai... Quando você entrar lá... O carro passa nele. Quando você entrar no site, você vai... Vai ler tudo certinho, né? Se você tem interesse em comprar, né? Aqui vai ter tudo com essa fórmula do produto, né? A fórmula... A formula... Formulação, né? Gaguejando aqui até umas horas. É o primeiro vídeo, viu, galera? Na verdade, o segundo vídeo, viu? Que eu tô fazendo... Pra... Pra tá postando aí no nosso novo canal aí de marketing digital, né? Vendas na internet. Vamos nessa, vamos nessa. Tô animado. Beleza? Esse aqui é o primeiro produto, né? Que eu... Que eu fiz seis vendas com ele. Como que eu fiz as seis vendas desse produto? De forma orgânica, né? De forma orgânica. Como assim orgânica, Elinaldo? Eu... Divulguei através do meu status no WhatsApp, né? Meu status e... Pessoas... Vieram até... Até eu através dessa divulgação. Mas o carro passando ali. Sim, pessoas vieram até eu através dessa... Divulgação e assim efetuaram a compra, né? Alguns já receberam, alguns já estão em caminho, né? Alguns já deram resultado de emagrecimento. Essa pessoa ficou muito feliz, né? De ter perdido já peso com esse produto. Há menos de 15 dias, tá bom? E o segundo produto... O segundo produto que eu... Sou afiliado. Que eu também já fiz uma venda nele. É... Esse aqui, ó. O Connect Box. Produto também muito bem vendido. Até agora eu só fiz uma venda porque eu não... Acredito que ainda não estou divulgando de forma certa, né? Me afiliei nele agora há pouco tempo, tá bom? Esse é o segundo produto que é o Connect Box. Beleza? E vou mostrar pra você rapidinho. É um vídeo não muito longo. Só pra você ter a certeza aí de que o marketing... Funciona certinho, viu? Aí vou estar deixando pra você aqui, ó. Pra você estar vendo que eu estou logado na minha conta, né? Tenho que botar uma fotozinha aqui ainda. Meu nome é Alinaldo, meu e-mail, né? E se eu apertar aqui, você vai ver os meus resultados, ó. No caso aqui, ó. Disponível pra mim sacar, eu tenho 47,39, né? E pra mim receber, eu tenho 342,89 centavos. Total aí dá mais ou menos aí 390,28 centavos, viu? E se você focar mesmo, se você vender todo dia aí, vai dar mais ou menos todo dia aí, é... No caso, essas vendas, esses valores que eu tenho aqui foi de 4 vendas, né? Cada dia eu fiz uma venda. Então, no caso aí vai dar... Se você for botar por dia aí, vai dar 97,57 centavos por dia. Aí, se você for... Você pode estar imaginando que é pouco, né? Vamos supor, é 97 reais por dia, ó. Vamos supor. Mas se você for botar na ponta do lápis aí durante 30 dias, você tá ganhando aí 2.927 reais. Quase 3 mil reais, né? De lucro aí. Entrando livre esse dinheiro aí no seu bolso, viu? Então, se você tem interesse, né? Tem interesse em querer aprender sobre marketing digital, eu lhe indico o curso que eu tô fazendo, né? Eu vou deixar na descrição aí o link do curso que eu tô fazendo. Vou deixar na descrição também aí se você tem interesse em emagrecer, né? Produto de emagrecimento, se você tem interesse em perder uns pesinhos aí. Vou estar deixando também na descrição. Se você também quer um Connect Box, um TV Box aí top com vários filmes, séries e muito mais, vou estar deixando também um TV Box aí o link pra você tá comprando aí, tá adquirindo aí, tá beleza? Esse é o vídeo de hoje, peço que você se inscreva aí. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, no canal novo que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Que esse canal que eu tô postando o vídeo aqui é canal do estúdio, exclusivamente pra postagem dos produtos aqui do estúdio, tá? Das coisas que acontecem aqui no estúdio, das gravações, beleza? Você pode estar imaginando que eu tô mudando de conteúdo. Realmente, esse é conteúdo diferente, não tem nada a ver com estúdio, mas vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? O link do outro canal lá, onde eu vou estar postando só sobre Marketing Digital. Se você tem interesse em me acompanhar lá, como eu já lhe expliquei, a meta até mês de julho, Se Deus quiser, tá ganhando aí meus primeiros 5 mil reais aí por mês aí, trabalhando como afiliado na internet, viu? Se você tem interesse pra ir junto comigo, vamos nessa, adquira o curso aí, se você não tem interesse, tá bom? E nós tamo junto. É a Linalda aqui falando com vocês. Ótima tarde pra você. Um ótimo sábado, beleza? Valeu! Tamo junto! Tchau, tchau!